O Via Certa Natal hoje vai fazer a segunda entrevista com os candidatos a prefeito de Natal. Hoje com o candidato a prefeito, o professor Robério Paulino. Candidato, sabemos que o trânsito é uma questão de qualidade de vida. Dentro deste assunto, quais são as suas propostas para trânsito e mobilidade urbana? Nós temos que primeiramente mudar o modelo da mobilidade urbana ou mobilidade humana, como nós queremos falar. O transporte de Natal está equivocado, porque ele está baseado centralmente no automóvel e numa frota de ônibus velha e insuficiente que não atende a população. Como a frota de ônibus é insuficiente e velha, a população que pode está comprando carro, então a cidade está se entupindo de carro. A frota de Natal de automóveis está dobrando a cada sete anos. Enquanto o mundo inteiro procura tirar os carros das ruas, Natal está enchendo, entupindo as suas ruas, suas artérias de automóveis. Esse é um modelo equivocado. O mundo todo está investindo pesadamente em transporte coletivo de boa qualidade, para que as pessoas possam deixar o carro em casa ou usar apenas no final de semana. Então, esse é o segredo que o mundo todo tem discutido para a mobilidade de grandes quantidades de contingentes de população no mundo inteiro. Salvador já implantou ônibus com ar-condicionado e outras capitais estão fazendo. Natal é uma cidade quente e não tem por que ficar para trás. Então, a primeira coisa que quando nós chegarmos à prefeitura vai ser realizar essa licitação, exigir dessas empresas, quebrar esse cartel que hoje existe das empresas de ônibus de Natal, do Ceturne, exigir a substituição da frota atual, que é uma frota velha, com a média de idade de quase oito anos, exigir a substituição dessa frota por ônibus novos, com piso baixo, motor traseiro, ar-condicionado e wi-fi. Isso é plenamente possível. Não é nenhum bicho-papão, não é nenhuma ponte para Fernando de Noronha. Isso é possível. Outras capitais estão fazendo porque Natal não pode. Já dentro do âmbito da licitação dos ônibus, quais são as medidas cabíveis dentro deste conteúdo? Da licitação é exatamente o que eu falei. Nós vamos reabrir a licitação. O prefeito tem paralisado a licitação. A Câmara Municipal aprovou condições para a licitação. O prefeito vetou as condições e a licitação não anda porque o prefeito não se dispõe a enfrentar, a quebrar esse cartel, um verdadeiro cartel das empresas de ônibus de Natal, que paralisa o progresso da cidade. A cidade não pode viver refém de um cartel de empresas de ônibus, de um oligopólio, oligopólio cartelizado. Não, nós temos que colocar os interesses da cidade, os interesses da população, acima do lucro das empresas. Nós não vamos colocar essas empresas para fora, vamos ter que conviver com elas, mas a nossa proposta é criar uma empresa municipal, pública de transporte, para, primeiramente, preencher as linhas deficitárias que as empresas privadas não querem preencher, como linhas noturnas para atender os trabalhadores dos hotéis e restaurantes da área de Ponta Negra e Via Costeira, que muitas vezes saem à meia-noite e não tem como voltar para casa. Dormem no ponto de ônibus, para esperar o primeiro ônibus que vai passar já na madrugada, numa situação de insegurança. Essa empresa municipal preencheria essas linhas, retomar a linha 28, que vem de Nova Natal até aqui a Zona Sul. Outras linhas que existiram foram suprimidas. Uma linha para o aeroporto, que sai daqui, da área de concentração e dos hotéis, para o aeroporto, que hoje é muito caro o transporte para o aeroporto. Em São Paulo, por exemplo, você tem uma empresa pública, EMTU, que faz a linha desde o centro de São Paulo para o aeroporto, para os trabalhadores do aeroporto, inclusive, num preço bem mais acessível, R$ 6,00, R$ 8,00, se eu não me engano. Então, é possível em Natal fazer isso e é necessário. A cidade tem que se modernizar. Nós não podemos viver na Idade da Pedra com esses ônibus velhos e refém dessas empresas. Natal merece um transporte melhor e uma outra concepção de mobilidade humana ou mobilidade urbana, baseada em transporte coletivo de boa qualidade. Outra coisa que algumas cidades estão fazendo, como Campo Grande, como outras cidades, é a implantação dos BRTs. Ônibus rápidos, com corredores exclusivos, que Natal não é possível porque, infelizmente, digamos, o piso é muito ruim, ainda vamos ter que recuperar tudo isso, preparar para a implantação de ônibus novos. Infelizmente, a gestão atual, ela é inerte, ela é paralisada, ela não faz o que a cidade precisa, porque ela tem medo, o prefeito atual tem medo de enfrentar o interesse das empresas. Nós vamos mudar essa situação, vamos governar, não vamos auxilizar as empresas, mas o poder público vai se impor a elas daqui para frente. Essa foi mais uma entrevista do Via Certa Natal com os candidatos a prefeito à cidade. Meu nome é Edneusa Carlos, com a imagem do Hudson Silvestre para o Via Certa Natal. Obrigado. 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 Obrigado.